Boa tarde pessoal que assistem o canal de João da Bagaceira começando mais um vídeo abençoado por Deus um abraço para cada um que assiste o canal de João da Bagaceira e sua turma que Deus possa abençoar a vida de cada um nessa tarde maravilhosa eu vou tentar tirar o fio alumínio desse motor aqui de ferro né bagaceira vou amostrar o serviço agora é a bagaceira tentar né cuidado é é é é é é pra ter trazido o ovo ovo é pra testar o ovo joia papai foi pra ser um nó mesmo papai como é pra ser um nó ó acaba entendido esse menino rapaz o menino é inteligente só é mesmo como é que eu entendi do meu ó joão da abacaceira como é o dia a dia joão da abacaceira da abacaceira da abacaceira é o 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